Olá, pessoal! Mais uma vez aqui na fanpage da Marinho Agropecuária. A gente já sabe, né? Pensou em itens pra pet, pensou em itens rações pra cavalo, tem muita coisa aqui, muita variedade que você encontra na loja 1 e na loja 2 da Marinho Agropecuária. E dessa vez, a gente sabe, né? De 10 a 18 de agosto, tem a Festa do Peão de Piracicaba. Serão 25 anos comemorando a festa aqui em Piracicaba. E você tem que ir traiado, né? Tem que ir ajeitado na estica, prontinho. E pensando nisso, tem várias botas aqui na entrada da loja 1 da Marinho Agropecuária. É só chegar e conferir. Várias botas sensacionais pra você curtir. Traiadão aí na Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba. Então, ajeita, corre pra cá, sai do breto e corre pra cá. É, velho, bonitão, traiado na festa. Não ser peão à beia, né? Você já sabe. Então, 50% de desconto. É isso mesmo. 50, metade do preço, você leva pra casa essas botas aqui. Lembrando que não tem troca, tá? Viu aqui, provou, tá certinho. Levou, conferiu, levou pra casa, não tem troca. Mas, 50% de desconto. É metade do preço. Então, não perca tempo, corre pra cá. A promoção é exclusiva aqui pra loja 1, na Avenida Dona Jane Conceição, 1144, telefone 3403-4353. Não perca, hein? Também temos, também, nossa loja em Santa Terezinha. Temos tudo, além dessas botas que só é aqui nessa loja. Mas o restante temos tudo na loja de Santa Terezinha, na Avenida Cristóvão Colombo, 2629, telefone 3403-4354. Festa do Peão de Boiadeiro, traiado, bonitão. É aqui, ó. Bota a linda na Marinha Agropecuária, vem.